Aí, gente, depois, não sei qual é a lógica na cabeça dessas mulheres lá dentro, elas ficaram numa depois lá dentro de, assim, será que foi verdade mesmo da Galisteu? Cara, olha só, elas ficaram cogitando isso, tá? Deixa eu mostrar aqui. Calma aí, nossa senhora, muita coisa. E as meninas também começaram a falar de desistir da fazenda. Olha isso. Cariuxa, Simeone e Jenny ameaçam desistir do reality após sermão. Camila Simeone, Cariuxa e Jenny Miranda, opa, calma aí, essas propagandas aqui me matam, sentiram o baque após a bronca que Adriane Galisteu deu nos peões na noite de quarta-feira. Depois da apresentadora chamar a atenção dos participantes por conta das ofensas homofóbicas proferidas contra Lucas Souza e ainda desmentir a funkeira com relação às acusações de racismo contra a Xerazade, as três amigas ameaçaram desistir do reality show da Record. O trio repercutiu o sermão da loira e ainda deu a entender que a fala da ex-SBT, que é a Raquel, poderia ter sido editada. Olha, eu lembro mesmo dela falando, vou pegar alguma coisa, para não pegar alguma coisa. Eu acho que falaram isso só para não expulsar ela, afirmou Cariuxa ao conversar com Simeone e Jenny no sofá da sede. Isso tudo, gente, logo depois que Galisteu falou. Ou seja, o programa ainda acontecendo, a prova do fazendeiro acontecendo. Por isso que Galisteu, no final, voltou e falou, gente, eu vou precisar desenhar. É óbvio que foi com o Lucas, né? A questão da homofobia em relação ao Lucas. Mas agora em relação à fala da Raquel, o que Galisteu vai falar? Fala, gente, vocês acham que eu estou mentindo para vocês? E olha só, gente, como que a Cariuxa era sem personalidade. Quando a Simeone falou com ela, a Cariuxa admitiu que não ouviu. Foi a Simeone quem falou para a Cariuxa que isso aconteceu. Entende? E que não aconteceu. E a Cariuxa falou que não tinha ouvido, justamente porque não existiu. Então, ou seja, agora que a Galisteu falou que não aconteceu, ela acredita tanto na Simeone, a Cariuxa, que ela realmente falou assim, não, eu ouvi mesmo. E a Galisteu está mentindo, está editando. Mas e no Play Plus ao vivo que a gente estava lá? E eu ainda depois fiquei me perguntando, gente, eu até falei isso aqui no canal. Falei, gente, será que a Raquel não falou alguma coisa nesse sentido? Naquele momento que eles estão subindo, e aí a câmera do Play Plus não pegou. Porque sempre tem uma coisinha que a gente perde. Quando eu assisto a edição do programa mesmo, você sempre vê um ângulo diferente. Às vezes eles colocam umas legendas. Porque aquele monte de microfone, são 21 pessoas juntas, conversando e tal. Então, às vezes a gente não consegue pegar o áudio limpo das falas das pessoas. Aí eu falei, gente, será que a Raquel falou alguma coisa nesse sentido? Na hora de subir, em algum outro momento, né? Fiquei pensando, será? Só que a prova, que não foi isso, foi que a Simeone depois falou assim, foi naquela hora mesmo. Foi na hora, ela falou pra você, não cospe, senão vai pegar uma doença. Ainda pegou um regador. Você lembra que a Raquel pegou um regador? Tipo, pra te molhar, pra te limpar. Tipo, limpar de doença, né? Tipo assim, limpar, sair daqui, né? Cara, olha onde... Ou seja, essa é a prova. E foi o momento que a gente viu que foi que a Raquel pegou o regador pra colocar entre ela e a Cariuxa, pra não ter a cuspida, né? Então, ou seja, é a prova de que foi naquele momento, não foi em outro momento. Ou seja, a Simeone ouviu, ouviu, né? Mentiu, ou achou que ouviu. A Cariuxa admitiu que não tinha ouvido. Aí agora, depois que a Galisteu chega e fala que é mentira, a Cariuxa, não, mas eu ouvi isso mesmo. Gente, olha como que a mulher, ela é capaz, vendeu a alma mesmo pra Simeone, né? A Cariuxa, não tem outra palavra. Ó, eu vou ver na hora que eu sair, porque a gente não tá maluca de ter ouvido isso, disse a Cariuxa. Mas, Cariuxa, você mesmo não tinha ouvido. Ó, Simeone ainda continuou propagando a fake news. Ó, ela não falou doença, falou pegar alguma coisa. Te corrigi várias vezes. Ela viu que tinha falado merda e se corrigiu. Falou sobre ser expulsa. Aí, tá vendo? Ah, então a Simeone tá falando que primeiro a Raquel falou sobre pegar doença, pegar alguma coisa, ela não usou a palavra doença, falou alguma coisa, né? Aí depois ainda falou, aí depois corrigindo, não, não, é pra não ser expulsa. Meu Deus do céu. Depois, Cariuxa ficou repensando a sua participação no reality da Record. Ó, tinha que ter consultado coisas antes de vir pra cá. Pensado direito se era uma boa vir pra cá. Afirmou, então, de desabafo. Eita, Cariuxa, agora sim, né? Vamos desistir, né? Ó, isso não vai denegrir, pontuou Camila Simeone, que parou na mesma hora pra se autocorrigir. Ah, não pode falar denegrir, é preconceito. Diane Miranda ficou curiosa com a proibição. É porque vem do negro, né? Disse a funkeira, né? Agora estão todas politicamente corretas, né? Hum, não pode falar denegrir. Não pode falar denegrir, né? Agora, né? Meu Deus do céu, mas tá. Ai, tem uma propaganda aqui me atrapalhando. Calma aí. Continuando. Ó, isso não vai acabar... Eita, propaganda. Notícias da TV. Fica demais assim, hein? Ó, isso não vai acabar com a tua imagem lá fora. Manchar a tua imagem, disse Simeone. Por mais que eles tenham editado, colocado alguma parte, a moeda tem dois lados. Mas sei que o seu pensamento não é em relação a isso. O seu desânimo é o que ela falou. Ó, é... E ela, Raquel Scherazade, está se sentindo grandona agora, disse a Cariuxa. Simeone e a cantora mencionaram que ficaram extremamente desanimadas após receberem a informação externa. As piosas afirmaram que se ficarem chateadas, tocarão o sino e deixarão o programa na mesma hora. Jenny Miranda concordou. Jenny Miranda, gente. Ô, meu Deus. O que você virou lá dentro, hein, Jenny? E ainda falou sobre a saudade que está da vida fora do confinamento. Na hora que eu me emburrar, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora. Dane-se. Eu bato aquele sino lá e acabou, disse a eterna garota da laje. Eu estou muito cansada. Muita saudade da minha casa, dos meus filhos. Quero ver a Bia. Estou agoniada, disse a Jenny. Lembrando, gente, que a Bia, aqui fora, tem falado um monte de coisa, né? Enfim, está aí as três derrotadas, né, falando... Gente, o clima era de funeral mesmo, tá? Entre elas ali. Elas estavam, assim, derrotadas. Totalmente derrotadas. Elas estavam... Você via se elas... Até a linguagem corporal, sabe? Elas estavam derrotadas ali. E mesmo assim... E, gente, Jenny, você não tem nada a ver com isso. Aí você vai começar nessa de cá e também vou embora. Gente, igual a Pétala ano passado, né? Se a Simeone desiste, gente, a Cariúcha também desiste, tá? Se a Simeone desistir, a Cariúcha também. Adalto, mas estavam todos na hora da dinâmica e não teve um que defendesse ela. Só a Simeone que escutou alguma coisa. Certeza que ela ouviu sobre expulsão, mas quis mentir, disse Tiago Soteiro. Pois é, esse que é o negócio. E o restante da casa? Ninguém fala nada. Ninguém fala, gente. Eu não ouvi ou ouvi a Raquel falando isso. Ninguém fala nada. Eu recebi um Pix, meu povo. Cinco reais. Adoro. Vamos ver aqui. A galinha, a galinha. Galinha do Pix. Toda vez que eu receber um Pix, eu aperto a galinha do Pix. Ó. Quem mandou foi a Ana Paula de Jesus. Adalto, te acompanho desde a Fazenda 12. E gosto demais de você. Vem pra minha cidade, Rio das Ostras. Curtir uma praia com o mozão. Beijos. Beijos, Ana Paula. Beijo da galinha. Beijo, Ana Paula de Jesus. Obrigado pelo carinho, tá? Vou dar um Pix aqui de cinco reais pra gente. Praia. Eu não... O meu namorado gosta. Eu não sou muito fã de praia, não, né?